Elefantes são criaturas fascinantes, são os maiores animais terrestres do planeta e podem pesar o equivalente a seis carros. Possuem orelhas enormes que os ajudam a se refrescar, já que elas aumentam a superfície de contato do sangue com o ar. Suas trombas poderosas podem captar água, farejar comida, levantar objetos e até fazer snorkel embaixo da água. Possuem também presas que são dentes que nunca param de crescer. São importantes para a defesa de território, disputa entre machos, além de ajudar a cavar raízes para sua alimentação. Falando nisso, eles podem comer até 200 quilos de matéria vegetal por dia e produzem muito cocô que fertiliza o solo e espalha sementes. Além de tudo, são animais muito inteligentes e sociais que podem se comunicar entre si por meio de sons e vibrações.